Paulo Moraes, quando vai rolar o Cater Solo, o podcast do Cateroide entrevistando o próprio? Quero saber dessas histórias aí, cachorro. E se, de repente, acontecesse isso? E o Catercast tem o apoio do Daniel Ratano, padrinho do nosso projeto, revendedor oficial de Tibia Coins, Riot Points e Google Play, inclusive, usando o cupom Cateroide, você ganha desconto. Também temos a parceria com o Tibia Play, site de apostas com Tibia Coins, criado pelo Tibia BR. E para completar o nosso conforto, PCIES, qualidade e desempenho para o seu setup. Todos os links estão na descrição. E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um Cater Solo. Eu sou o Júlio Cateroide e no vídeo de hoje a gente vai conversar com ele. Cateroide! Opa! Salve, salve! Oh, da hora, da hora que você veio, velho, da hora. Lógico que, primeiramente, muito obrigado por você ter colado, por ter aceito o nosso convite de colar nesse humilde lugar aqui. Que da hora, cara, obrigado, muito obrigado pelo convite. Cara, que lugar sensacional, cara, parabéns. Parabéns para os meninos também, né, que colam com você aqui. Cara, que louco, mano. Mas me diz aí, como que foi a caminhada, a viagem? Foi de boa? Ah, foi de boa, pô. Levou, tirando o trânsito, uns 30 segundos, saí da sala e entrei aqui, ó. É, né, é. Pergunta idiota. Caralho! Cheguei lá, família! Cheguei lá, porra! Cheguei! Ai, cansei. Vai, fala aí. Deixa eu propor uma parada para você. A gente está gravando o Cateroide Responde. E se eu fizer a pergunta, para o Cateroide responder. Hã? O Cateroide Responde. Maneiro, vai. Fala assim. Boa, vamos responder, então. Você já tem as perguntas. Já tá bom, tá bom. Você é muito trouxa, velho. Pode ser, claro. Ó, sério, você é muito gordo, mano. Pessoalmente, muito gordo, velho. Tá, velho, que isso. Eu tô no shape, eu sei que... Ah, eu tô na medida, né? Não tá muito... Tô chegando no shape seu. Vai, vai tirando, acho que sou tonto. Mas vamos fazer? Podemos fazer, então? Ah, manda aí. O que você quer fazer? Fala. Vou fazer o seguinte. Vou separar a primeira pergunta aqui. Eu vou ler e você já entra com a resposta no seu time. Vai, vai. Qual que é o primeiro, vai? Fala aí pra nós. Qual que é o primeiro, vai? Primeira pergunta aqui, duende, tá? Duende. Não, end. Duende. É um duende, um duendinho assim? Duende, verdade. Essa, caralho. O maluco tem resposta rápida, mano. End. Fala, Cateroide. Depois do último vídeo, fiquei curioso. Contaria a história por trás do logo do canal? Se sim, poderia contar agora? Então, o logo do canal, cara. Como que é? O que é essa parada do logo do canal, do Cateroide, né? Que é um Demon Shield com um fone de ouvido. O que que é? É interessante porque, quando eu comecei a fazer vídeo, na verdade, não. Eu comecei a adaptar o logo em 2012. Em 2012, foi. Que eu comecei o programa Tibiano. E eu me baseava muito em um top 5 de LOL. E era... O logo do cara era uma batata. Tá ligado? Uma batata. E a batata já tem um formato meio que do Demon Shield. Aí eu lembrei que eu fazia parte da Rádio Tibia. Pô, você conhece a Rádio Tibia? Não, pode crer. Rádio Tibia, você é louco. E aí eu falei assim, pô, a Rádio Tibia não usa mais esse logo. Eu cheguei pro PH, que era dono da rádio naquela época. Que, por fim, faliu a rádio, ele sendo o dono. Salve, PH! E aí eu pedi pra ele, viu? Posso ficar com aquele logo lá, tio? Já que você não usa mais? Peguei o logo, adaptei ele. Então, a primeira lembrança que faz importante pra mim o logo é da época que eu fiz a parte da Rádio Tibia. Depois eu fui moldando ele e tal, até colocar cicatriz. Ele tem uma cicatriz, né? O logo tem uma cicatriz. Nem fodendo, sério? É cicatriz de coisas que acontecem na minha vida, tá ligado? A cicatriz no olho? É, vai a cicatriz ali pra simbolizar a minha batalha pra chegar onde eu cheguei. É por isso? Caralho, que da hora, mano. Você acha que... Foda, foda. O bagulho marca, filho. Mas, é tudo coisa boa. Apesar de ser cicatriz e todo o resto, é algo bom pra você. De boa. Eu acho que é importante, é o logo do canal, o que ele apresenta. E eu gosto pra caramba. Vou tatuar um dia ainda. Vai ficar bonito, você vai ver. Vai, tem próximo, manda a próxima, vai. Da hora. Ah, vamos lá, vamos pra próxima pergunta, então. Gustavo Siqueira, dá uma ligada. Salve, gordo. No Cateroide Responde 4 de 2015, você disse que se depois de nove anos de tíbia tivesse 15 mil players online... Quê? Players. Tá, viajei aqui um pouquinho, peraí. Você mostraria o anel roxo, ou seja, em 2024. Já estamos praticamente em 2022. Só faltam dois anos pra esse dia chegar, hein? Está preparado? E aí? Vai ter que raspar, hein? Já posso ir raspando, então, se marcar, né? Nossa, cara. Foda fazer uma promessa ligada. Quando eu falei, lógico que ninguém vai aceitar isso como desculpa hoje, né? Mas quando eu falei, o jogo, ele estava tendo uma queda gigantesca, cara. E eu precisava fazer uma graça ali. Só que eu não achei nem que eu ia durar todo esse tempo aí. E já estamos chegando, ninguém esquece do bagulho, tem que mostrar o anel roxo. Ou seja, quando o jogo bater aí menos de 15 mil, eu não preciso mostrar o anel roxo. Mas vou ter que comprar, tem que achar um jeito de mostrar aí, né? E a galera é foda, a galera... Ó, vocês não esquecem, né, meu? Caramba, qual que é a minha câmera aqui? Cara, eu não sei como que você vai resolver isso, mas... Promessa é dívida. Ó, vocês não esquecem, não parece que eu roubo vocês, caramba. Próxima pergunta, então. Ramon Martins. Fala, Gordo. Salve. Faz anos que não jogo tíbia, mas sempre achei a mística do jogo foda pra caralho. Qual você... Como é que você falou aí? Calma. Caralho, mano. Tá lendo legalzão, hein? Qual vocação você mais gosta ou qual você mais jogou? A mística do jogo. É um personagem mística? Um monstro? É uma criatura, né? É uma mística. Não sei o que é mística. O que é mística? O mistério do jogo. Não conheço também, não, não. Essa... Parado que eu mais gosto do jogo é o mistério do jogo. A tal da mística aí, né? Será que não seria o mistério do jogo? Não sei também. Mas gosto pra caramba. Mas e a vocação? Qual que você mais gosta e qual que você mais jogou? Foi de Knaitão, né? Que era mais fácil de configurar no Nelson Gomes. Lembra do Nelson Gomes? Ô, Nelson Gomes, claro. NG. Claro. É. NG, né? Jogava bastante. Depois eu comecei a jogar de paladim. Gostei de jogar paladim. Mas eu sou mais adaptado no Knaitão. Agora, se eu tenho o dedo pra todos, aí é outros 500, né? Você liga nessa, então, hein? Wagner Ribeiro. Fala, Gordo Lindo. Você acha que seria uma boa ideia, Sip, reformular umas hunts? Tipo, algumas caves e dwarf na área free poderiam ser transformadas em hunts novas e mais elaboradas. Muitas hunts da área premium que hoje nem level 8 vão mais. Também poderiam ser mudadas. O que você acha? É uma parada interessante, cara. Eu apoio. A pergunta não é pra mim, mas tudo bem. Essa parada eu acho muito interessante e eu acho que sim, tinha que ser reformulado. Tentar levar algum... Eu acho que a Sip tenta levar alguma coisa pra próximo, pros jogadores ficarem ali. São hunts exploradas por pessoas que estão conhecendo o jogo. Mas depois que você aprende a jogar, normalmente você já vai pra lugar que te dá mais experiência, compartilhando com outro, você ruxa muito mais. Eu não tinha pensado por esse lado, verdade. Eu sou a favor, sim, de reformular as hunts. Talvez, não é nem mexer na criatura, deixar ela mais forte. Porque se for ficar colocando uma criatura mais forte, vai chegar um momento que vai ser a criatura mais forte ali, não é isso. Mas deixar ela mais interessante com um sistema de task, talvez. Alguma coisa que a hunt te dê, uma bonificação. Mas sim, eu não sei o que, porque é foda a gente falar a receita correta. Mas eu sou a favor de uma reforma, tanto na área free, pra quem é free, ter um gostinho ali de conhecer o que é bom. E na área premium, principalmente. É, algo de se pensar, verdade, é. Mas tem o Lucão aqui, ó. Lucas do Vale. Fala, Cateroide, qual foi seu maior cagaço no tíbia? Aí ele conta o dele aqui, ó. O meu foi na época da discada. O meu foi na época da internet discada. Fui lugar... Pô, irmão, lê direito, ó o cara. Lê direito, hein, pô. Fui lugar em um sócio, ele é o baixo, estava no meio da cave de ciclopes, não tanquei. E qual foi a situação mais engraçada sua aí, né, no caso? Abraço. Porra, Lucas. O Lucão logou na cave de ciclopes, pô. Mas como que conseguiu deslogar lá, véi? Esse aí é, foi, caiu a internet, ficou lá e sobreviveu ainda. Aí é um cagaço mesmo, cara. Eu acho que os maiores cagaços que eu tive também foi na época da discada, na época da minha inocência tibiana. Eu tinha, pra mim, era sensacional o tibialuz, que eu conseguia ver o meu personagem lá, além de tudo, claro, com umas roupinhas que eu não podia ter, que tinha que pagar. Mas só eu via, né? Ninguém mais via também, eu achava legal pra caramba. Agora, cagaço, cagaço, cagaço mesmo. Cagaço foi na época que eu fui brincar, de pegar uma parça no chão, porque eu vi que a parça estava sem um carimbo. No desespero, eu joguei, ao invés de soltar na BP, soltei no slot abaixo, que era o meu Demon Shield, que foi e caiu no chão. Pra mim, essa foi a maior cagada. O carinha pegou, saiu correndo, mas ele devolveu numa boa. Depois de uma parte de ameaça, ele devolveu no suavão, devolveu, mas esse pra mim era no bom, mano. Demon Shield bonitão do lado. Logo o Demon Shield ainda, que isso. Tem outra aí? Ó, tem mais uma, do Fortaleza. Cateroide, você é um cara inteligente, né? E sabe que o Tibia vai se tornar cada vez mais vazio pela loucura da comunidade. Então, existe a possibilidade de outros jogos se tornarem mais relevantes no canal? Já pensou em qual jogo poderia crescer e até virar uma série no canal? Essa pergunta é inteligente, véi. E interessante também. Eu acho que faz sentido um pouco, inclusive é uma dúvida que a gente sempre levanta. Eu faço um podcast também, e a gente sempre pergunta pros convidados ali, né? Com o tempo, com o passar do tempo, pela comunidade ser sempre a mesma, se a galera não vai deixar, vai deixar de jogar, porque não tem jogador novo chegando. Tem, mas não é tanto quanto antes. Então, cara, a minha pegada no canal é continuar... O que você pensa em fazer? Porque eu entendo, é uma situação complicada, né? Porque o canal cresceu de Tibia, e a galera que tá no Tibia acompanha isso. Dá um pequeno medo de você ir pra uma outra comunidade, né? E a galera acabar se afastando, por ser um jogo que ela não gosta, né? O Tibia não pode ser o forte, o foco principal do canal. Acho que a galera tem que assistir o canal Cateroide pra ver o Gordo, sabe? E o que o Gordo tá trazendo. O Gordo tá fazendo palhaçada, o Gordo tá fazendo vídeo e tal. Então... É, isso. Eu acho que é uma parada importante, é isso. Eu ser o principal e a galera acompanhar o que eu faço. Com isso... Isso, isso é importante. A imagem da gente fica... Com isso, dá uma possibilidade da gente trazer aí vídeo de outros jogos, talvez se divertir. Boa. Agora, o que que pode se tornar... O importante é se permanecer ativo. É complicado, se tornar uma série, né? Que ele perguntou. Isso, é. O que pode se tornar uma série pro canal? A gente vai tentando, né? Por exemplo, agora... Com certeza. Há pouco tempo, fiz um pouco de... Saiu uma minissérie de Ravendal? Da hora. É, do Tibia 3D. Mas você vê que no começo a galera pega um raipão, depois dá uma broxada. É. Acertar sempre vai ser difícil, mas eu tô na correria. Uma hora a gente acerta, cara. Eu acho que uma hora a gente flui. Anix Remo. Fala Júlio. Faltou o L aqui do cara, dá uma ligada. É. Dúvidas... Dúvidas... Dúvidas que sempre tive foi... Você é da turma do RPG ou do Spoiler barra Pelego? Já desvendou alguma quest conversando apenas com o NPC? Se sim, qual? Eu acho que foi o erro a questão de tempo. Tá, mas você é mais do PVP, é mais do Spoiler, é mais do RPG? Eu acho que quando eu era do RPG, eu não tinha PC nem internet pra poder explorar sendo RPG. Que é lá atrás, quando eu comecei, eu adorava isso. Depois eu conheci a parte do Pelego, e aí eu me amarrei de ficar ali na gritaria do TS com os caras, na batalha e tal. E aí eu fiquei mais do Pelego. Com isso, em Hulk, depois eu me apeguei bastante em Hulk, inclusive salve pra galera de Hulk aí, ó. Saudações mesmo aí. E eu comecei a trocar uma ideia com o Zork pra tentar descobrir alguma coisa, a Sword of Furry, mas não consegui descobrir nada sozinho. Pra não dizer que eu não consegui, os dois SQMs que tem em Hulk, que você anda e some a Sword of Furry lá do lugarzinho que tem nela, eu descobri andando também. Então, de tanto eu fazer e mostrar pra amigo, eu decorei qual era o lugar. Exatamente como que você passa, não sei. Mas é gostoso. Mas uma coisa me intrigava bastante, eu ficava pensando, será que eu tô quebrando a cabeça à toa? E às vezes o bagulho nem funciona? É. E aí eu meio que fui dando uma broxada, e depois veio a criação de conteúdo pro meu canal, inclusive se inscreve no meu canal lá, Cateroide, tamo junto. E, pô, sei lá, cara. Eu acho que na época que eu podia ser do RPG, eu me tornei do PVP, e depois quando eu podia me tornar do PVP, eu saí do Tibão. Acho que é isso aí. Tem mais, hein? Vamos pra pergunta do Caio FB. Fala, Julião. Você ainda tem aquele suposto mapa vazado da CIP? Ah, os arquivos hackeados, hein? Dá uma ligada. Quando o Ares War falou na entrevista que ainda existia um mistério não desvendado no sudeste de Tais, você chegou a dar uma olhada no mapa pra ver se achava alguma coisa? Abraços. Então tem... É mesmo, né, cara? O Ares War falou bastante coisa, né? Você chegou a dar uma pesquisada? Eu não sei. Na parte do mapa, eu não fui procurar. Apesar de eu ter os arquivos, eu não fui procurar. Os arquivos meio que mostram, mas também não dão certeza que realmente tem algo. É suposto arquivo vazado. Você não tem a comprovação que realmente é. Apesar de parecer muito que seja. E aí eu fico em cima do muro, não sei no que acreditar, mas essa parada do Ares War é complicada. Dá medo de você mexer com a comunidade que gosta muito do cara, né? Eu não senti que ele realmente falava, sabe? É tipo um chove no molho. Ele queria falar, mas parece que não se aprofundava muito. Ou às vezes por falta de conhecimento, ou às vezes pra não entregar alguma coisa da CIP. Ficou isso no ar. Você não sentiu isso também? Meio que queria falar e não falava, né? É, então. 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 Pois é, pois é. Isso aí que é foda, cara. Uhum. Você é louco. Eu acho que você fica meio que... Eu vou falar, sabe? A galera não percebe que é aquilo. E às vezes dá medo de você queimar o cara pra comunidade, porque ele é um puta hype, né? É, mas o que tem mais aí, vai? É, bom. Agora tem a pergunta do Diego. Diegão, hein? Boa noite, Cateroide. Você ficou... Eu tô... Tô vacilando aqui, véi. Boa noite, Cateroide. Você ficou sabendo que um jogo que você mostrou no castelano, o Kakele, vai abrir em... Kakele. Ah, vai aderir o NFT, hein? Vai virar NFT o Kakele. É... Esse assunto está muito em alta no mundo dos games. Será que Ravendal, Bloodstone, entre outros, também vão se adaptar a essa nova realidade? E quem ficar parado no tempo, será que vai conseguir... Não, tô lendo legalzão. Puto... Carai, quer ler aqui também? Morra! Chataço, véi. Será que quem ficar pra trás vai conseguir se manter visando enorme interesse dos players em geral por esse jogo de NFT? O que você acha dessa parada, véi? Você acha que tudo tem que ter NFT? Então, acho que a pergunta é... Todos precisam virar NFT? Então, essa é uma parada que... Já pensou... Porque NFT... Não, mas fala aí, fala aí, vai. Então, então... Porque NFT não é certeza também. Não é porque o jogo virou NFT que você já vai passar a ganhar dinheiro que todos vão dar certo. Eu acho que é um hype. É. Entendo, entendo. E que tem jogo que dá pra se adaptar no NFT, tem jogo que não dá pra se adaptar no NFT, e tem jogo que você quer jogar só pra se divertir. Quer ganhar dinheiro em todos? Nem todo mundo quer ganhar dinheiro em todos. Não quer ter essa dor de cabeça. Quem já é desse ramo, talvez. Mas a grande pergunta é... Todos precisam virar NFT? É, é uma situação... É... Eu também acho. Eu não acho que... Todos têm o que ter NFT. Tem jogo que não tem como ir pra NFT. E aí vai ficar como? A galera vai parar de jogar porque vai se dedicar mais aos NFTs e o jogo só por diversão, como você disse, né, cara? E se todos virarem? Será que realmente vai ficar sendo interessante? Será que todos vão funcionar? Já tá rolando golpes por aí. Tem jogo que abre, a galera investe uma grana e os caras somem. O famoso scan da fita. É... Não sei, cara. Eu sei que o Bombi tá indo bem. Tem um do táxi que tá indo bem pra caramba também. Muita gente não botou fé. Eu quase iniciei jogar o Bombi, cara. Quase comecei na época. Se eu tivesse começado, se eu investisse em 80 contas, tá bom. A gente tá boladão. Mas a fita é essa, cara. Eu acho que nem todos precisam. Eu acho que tem que dar... Sempre tem um hype as coisas, né? Tem o boom, tem o hype. Tudo começa a ficar bom. Depois tem a calmaria. Nessa calmaria que é legal você ver o que tá valendo a pena mesmo. Acho que é isso. Falei demais. Próxima pergunta, vai. Bom, tem mais uma aqui do Calzinho de Guerra. Dois vídeos em um dia. Gordo tá trabalhando sobre ameaça. O que que é? Que do nada começa a surgir vídeo um atrás do outro. Calzinho de Guerra. Salve, irmão. Tamo aí na correria, né? Fazendo vídeo, mano. Tá da hora fazer. É, atendi que é. É verdade. Eu aqui também. Às vezes eu pego um pilha e... Putz, acaba fluindo legal. Bom, essa foi a última. Foi a última. Ó, mas pra gente não ocupar mais o seu tempo... Ah, mano. Não, não. Que isso. Já estamos alugando você aqui pra caramba. Quero agradecer a sua presença. Obrigado mesmo. Eu acho que o pessoal do canal vai gostar muito de receber você aqui no nosso canal. Que isso. Cateroide. Pô, nome de peso, velho. Muito obrigado por ter chamado. Pode chamar mais vezes. Eu adoro esse clima. E aqui é sensacional. Parabéns por tudo que vocês montaram aqui. E obrigado mesmo, velho. Obrigado, mano. Não, tirando a brincadeira. Não, que isso. Não, você tá ligado. Você é foda pra caramba, mano. Você sabe que você é um grande marco também na comunidade. Não, obrigado, cara. Mas você que é foda, velho. Não consigo chegar aos seus pés. Não é isso. Você que é foda. Não tem boi, mano. Não, obrigado, obrigado. Eu me sinto feliz. Mas você que é foda. Você que é foda. Para. Você que é foda. Tô numa boa, que isso. Da hora, da hora. Mas você que é foda, velho. Obrigado mesmo. Não, mano. Caraca, que bagulho chato. Eu tô falando que você que é foda e acabou, velho. É isso. Ah, não. Mas é que... Pô, mas você vai querer causar, cara. É só aceitar que eu tô elogiando você que é foda. Pra mim agora você é um bosta. Mas não, agora não. Você que é foda. Pra mim agora você se tornou um bosta. Não, agora você não quer falar pra caralho. Só respondeu meia dúzia de palavras do bagulho que eu quero falar pra porra em cima. Pô, tá sendo desagradável, velho. O que é isso? É um bordão. Ó, o Gil passa aqui pra você. Que é o meu canal que fala assim. Ah, vai se foder, velho. Eu tô aqui pra falar pra tocar. Vamos falar de rego agora. Se foda, mano. Pô, não. Na moral, sai fora, velho. Sai fora. Não, sai fora. Se foda. Parece trouxa, mano. Tá cara babaca. Vai, vai se foder, velho. Vai se foder, velho. Desculpa aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Diz aí o que você achou nos comentários. Me perdoa, mas, pô. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva aí pra não perder mais uns bagulhos como esse aqui. Porra, que merda, cara. Eu... Queria pedir pra você se inscrever porque a porcentagem de pessoa no canal que assiste é alta, que não é inscrito. Se inscreve e ajuda a nós, cara. Talvez a gente evite de ter uns babaca como esse aqui no nosso canal também. Cara, que foda, mano. Puta bagulho desagradável, mano. E é lógico que eu não posso esquecer também que aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tá subindo o nome de todo mundo que tem ajudado essa porra desse canal. É membro do canal, tem ajudado. Fiquei puto agora, mano. Puta, que bagulho desagradável, velho. Quer ver o seu nome subindo aqui também? Se torne membro, ajuda a gente aí, mano. Pô, dá uma moral legal pra gente mesmo aí. E só pra não esquecer, se você ainda não é inscrito, não se inscreva de se esquecer. Eu vou ficando por aqui. Tudo de bom pra sua família e pra você que vai tomar no olho do seu... Forte abraço. Tchau. Porra.